Olá, tudo uma boa, eu sou o Diogo Silva, professor de atualidades aqui, bem-vindo ao canal do Vencer do Concursos. É muita honra tê-lo novamente assistindo as nossas aulas semanais, que seja eterna e conto dure. Agradecer os comentários nos vídeos aí, lembrar sempre que tem descrição, links nas descrições do meu canal pessoal do YouTube, de imersões que daqui a pouco nós vamos falar, mas está sempre aí embaixo e acho que tem um card aqui por cima. Que tem também onde você adquirir material meu lá no Hotmart, mas daqui a pouco eu comento sobre isso. Vamos falar da semana de 23 a 30 de março de 2022. Lembrando, eu queria dar um abraço para a Thalita que fez um comentário, que gabaritou a prova lá de Santos, graças ao mérito dela, mas ela disse que os assuntos estavam abordados no vídeo. Ao Jaime, aí, que escreveu um texto lindo que me emocionou bastante, eu até publiquei nas minhas redes sociais. Por isso comentem, né? Esses são os meus endereços. Inclusive, estou com a minha camisa da foto, mas lá estava mais gordinho. E a gente pede para você seguir a gente no Instagram, assistir o canal do YouTube, tiver alguma dúvida, entrar em contato pelo WhatsApp, a gente sempre atende, né? Não porque eu quero virar um influencer, quero ficar um milionário da internet, não. É porque a gente sabe que essas plataformas, elas nos ajudam a divulgar mais quando mais seguidores a gente tem, né? Então, é uma forma aí de todo mundo ganhar com isso. Vocês ganham porque ficam com mais acessos, a gente também fica mais conhecido e a gente precisa disso nesse novo mundo aí da internet. Mas eu não gosto de delongas porque aqui é lugar de trabalho. Na semana de 23 a 30 de março, estou gravando hoje, quarta-feira, que foi uma confusão em Brasília. Bota a tornozeleira, não bota a tornozeleira. Quando terminar o vídeo eu vou ver se botaram ou não a tornozeleira. Vamos lá para o primeiro slide. Bom, eu sei e eu quero fazer um esclarecimento que realmente existem algumas dicas. Virar o celular para poder assistir melhor, né? Se tentar assistir em computador para poder ler melhor o texto. Mas, assim, existe uma coisa que é comercial, né? Quem compra os cursos do Vencendo Concursos, adquire, e são ótimos, excelentes, maravilhosos, eu recomendo e tal, recebe material em PDF, recebe exercícios. Aqui é uma aula gratuita, né? Que poucos fazem no mercado, eu sei. O Cristiano é um inovador nesse processo aí, em oferecer conteúdos gratuitos para vocês. Mas o resto do material, como questões, e esse material em PDF é para quem adquire, porque tem que ter um certo, como dizer assim, né? Uma certa coerência para aquele que está remunerando o nosso trabalho de uma forma adequada. Mas eu vou tentar fazer bem devagar e ler com muita calma para que fique bem claro, tá? Então, vamos lá para o primeiro slide. Bolsonaro assina medida com mudanças nas regras de teletrabalho. Medida provisória tem força de lei, né? Então, aí tem 90 dias para que o Congresso aprove. Chamado home office, que cresceu na pandemia, precisava ser regulamentado. São oito pontos. Eu vou ler devagar. Tá? Possibilidade de adoção do modelo híbrido pelas empresas com prevalência de trabalho presencial sobre o remoto ou vice-versa. Presença do trabalhador no ambiente de trabalho para tarefas específicas, ainda que de forma habitual não descaracterize o trabalho remoto. Trabalhadores com deficiência ou com filhos de até quatro anos completos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho. teletrabalho poderá ser contratado por jornada ou por produção ou por tarefa. Essa é uma novidade. O cara contrata você por 45 dias por uma tarefa. Deixa eu sair daqui. No contrato por produção não será aplicado o capítulo da CLT. Sexto, para atividades em que o controle de jornada não é essencial, o trabalhador terá liberdade para exercer suas tarefas na hora que desejar. Todo mundo trabalhando mais em casa, pelo que eu sei, todo mundo está no teletrabalho e trabalha mais do que se trabalhava aí quando ia para a empresa. Caso a contratação seja por jornada, a MP permite controle remoto da jornada pelo empregador, viabilizando o pagamento de horas extras, caso trapasse a jornada regular. teletrabalho também poderá ser aplicado a aprendizes e estagiários. Porra, Diogo, impossível guardar tudo isso. Como é que eu vou ler e tal? Virou uma questãozinha do livro 5 que eu estou fazendo. Vai terminar lá em maio, porque eu preciso que fatos ocorram. A dica, printa, pausa, leia com calma, volta, ouça de novo, pesquise também nos canais que a gente já falou para você na internet, porque eu entendo que isso aí é um dos temas muito fortes para concursos públicos. porque é uma nova realidade no mundo do trabalho das pessoas. O que eu estou fazendo é teletrabalho. Agora, são oito pontos. Não há quem a gente consiga destrinchá-los, mas eu diria que, em linhas gerais, é uma flexibilização permitindo e regulamentando esse trabalho que estava sem lei aí, mas está como medida provisória. Então, tem 90 dias para ser votada e o Congresso deve aprovar com uma ou outra alteração. Bom, eu digo que acho que é a aula de mais de cultura que eu vou tratar, de todas que eu já gravei, porque foi uma semana de muita coisa acontecendo no campo da cultura. e, olha, pergunta. Suzep, lá do Rio Grande do Sul, perguntou sobre a morte de Elza Soares, a cantora do milênio. Está nos editais. Eles perguntam. E é sempre muito difícil para o aluno, porque nem sempre tem a ver com o gosto dele. Mas cai e você tem que estar atento. Olha essa aí, nossa querida Anitta. Confesso que eu não sou, eu sou da MPB. Mas ela chegou em primeiro lugar mundial com essa música envolver o clipe. Quem não assistiu, assista, é muito legal. A música alcançou 6 milhões no Spotify de reproduções. E o que me impressionou, quer ver, dos 6,3 plays, a parada diária divulgada, 4 foram do Brasil. Então, ela teve 6,3 plays no Spotify, 4 milhões do Brasil. A média de uma música, em primeiro lugar, apenas no Brasil, é de 1,5 milhão por dia. Ou seja, ela quase triplicou aqui no Brasil na quinta-feira, dia 24. E o segundo lugar foi um cantor, Paulo Londra, que eu não conheço, que teve 5,8 milhões. Isso repercutiu muito. Não sei, olha lá, olha, nas redes sociais o clima era de comemoração como se fosse Copa do Mundo. É muito legal o vídeo, a música é bem legal. Mas aí, parabéns para a nossa querida Anitta. Conseguir chegar nessa marca no Spotify, que é a maior plataforma de streaming de música do mundo, também virou questãozinha do livro 5. É que é um fato que ocorre agora, daqui a 4, 5 meses, você esquece. Ah, quem foi a cantora? Pode ser que ocorram outros cantores que cheguem. Então, mas em março foi a nossa querida Anitta com as suas performances físicas aí bem envolventes. E a própria música se chama Envolver. Como eu falei, vamos falar bastante de cultura. Bom, o governo federal inicia a disputa no STF com o Pernambuco por Fernando de Noronha. A ação apresentada pela AGU, quer dizer, a Advogacia Geral da União, questiona a interpretação do Estado em relação à propriedade da ilha e sustenta que o governo local descumpre o contrato de sessão de 2002. Segundo a advocacia, ilhas oceânicas são da União. O governo estadual diz que a ilha sempre fez parte de Pernambuco. Bom, tentando explicar isso, a ilha, ela foi uma base militar brasileira em 42, na Segunda Guerra hoje, e é verdade, na Constituição diz que as ilhas pertencem ao governo federal, ou seja, quem administra é o governo federal. Mas foi feito um contrato de sessão em 2002, há 20 anos, que entregou a administração da ilha para o Estado de Pernambuco, que obviamente bota dinheiro lá e tem os benefícios do turismo que Fernando de Noronha traz. O que o governo federal quer que o Supremo decida é se fica, quem vai administrar vai ser Pernambuco ou quem vai administrar é o governo federal. É uma disputa, claramente, para mim, pela grana do turismo. Então, o governo disse que está lá o texto por meio de nota que a ilha sempre foi de Pernambuco, na prática, vem afetando o desempenho das competências constitucionais, que fiscaliza o meio ambiente, o domínio integral sob o mencionado arquipélago sem pertence à União, não houve, portanto, durante anterior ordem e muito menos a entrega do domínio ao Estado de Pernambuco, apenas o que Pernambuco diz é que Pernambuco administra, bota, gastou mais de 50 milhões. Hoje, eles entraram com uma resposta a essa ação e diz que coloca 50 milhões. É uma briga pela grana desse turismo. Eu coloquei aqui o outro lado. Até estou tentando aumentar a letra para ficar mais fácil de você ler. a dissidência acerca de qual dos entes federativos detêm a titularidade do arquipélago de Fernando de Noronha tem implicado na utilização e disposição irregulares de terras públicas federais pelo Estado, o que resulta, por exemplo, em evidentes danos ao meio ambiente, desrespeito às políticas e legislação de acesso à terra pela população nativa e de baixa renda, e em exploração econômica de terrenos da União sem licitação e contra prestação financeira. Este é o argumento do governo federal que Pernambuco não estaria administrando corretamente. Bom, quem vai decidir isso é o Supremo. Mas está aí esta briga entre o governo federal. Eu acho que por trás também tem uma briga política. A gente sabe que Pernambuco é governado pela oposição. deve ter aí também outros interesses para além só da grana do turismo. Tem sempre a questão política no Brasil em ano eleitoral. A gente sabe que isso mexe com tudo. Bom, vamos para a frente. caiu o ministro da educação depois do escândalo que foi revelado onde pastores pediam dinheiro para prefeitos para liberação de verba. isso tudo com vídeos gravados e já desgastou muito esse ministro que tem umas falas muito polêmicas. Ele era reitor do Mackenzie, ele é evangélico e tal, mas começou a queimar o filme dos evangélicos porque começou porque eram pastores aí o Tom Mouros de Mar Santos que teriam aí eu não posso ninguém pode provar vai ser investigado vantagens ilícitas para que prefeitos liberassem verbas pedindo dinheiro para produzir bíblia e aí vem a gota d'água. Você sabe que o evangélico não valoriza a imagem desde Lutero lá na reforma protestante é uma divergência dentro do cristianismo com o catolicismo e surgiu uma bíblia com a foto desses pastores e do próprio Milton Ribeiro e aí isso significa culto à imagem. Resultado tornou-se insustentável a situação dele e ele foi exonerado pediu demissão mas a gente sabe que caiu aí vamos para o quinto ministro da educação numa pasta super importante este cara realmente não tem muito meu respeito eu como educador ele disse que outro dia que universidade não era para todos outro dia ele disse que crianças com deficiência atrapalhavam a sala de aula realmente teve lá problemas no Enem que várias pessoas pediram demissão no Inep no Capes enfim é uma pasta que tem criado muitos problemas porque ela acaba sendo muito ideológica e quando ela não deve ser ideológica nem para nenhum lado nem para o outro no nosso entendimento vamos ver quem será o próximo ministro bom governo zerou impostos do etanol da importação de etanol o que que isso quer dizer não há garantias ainda mas a ideia é que ao zerar os impostos caia 20% 20 centavos por litro qual era o valor do imposto 18% nem pergunta e resposta porque o governo aprovou essa medida foi até a semana passada porque todo mundo sabe que os preços dos combustíveis estão subindo bom virou até uma questão do livrinho 5 também e aí é que eu quero que você preste bem atenção houve redução também para alimentos sim a câmara aprovou a câmara anunciou a redução a zero da alíquota de importação sobre seis existem seis itens da cesta básica café margarina queijo macarrão açúcar cristal e óleo de soja né variava entre nove e vinte e oito por cento qual a ideia de zerar a alíquota também conter a inflação assim como tem subido a taxa selic né já explicamos isso porque a inflação está galopante é quase um por cento ao mês tem a ver com a guerra da Ucrânia tem a ver com a eleição tem a ver uma série de coisas ministro do TSL valida a desistência do PL da ação conta falas políticas no Lola Palosa partido do presidente Jair Bolsonaro havia acionado a justiça eleitoral para apontar suposta propaganda eleitoral antecipada de músicos no famoso cala a boca já morreu quem manda na minha boca foi sou eu o tal do ministro Raul Araújo vamos entender houve o Lola Palosa no final de semana e a Pabllo Vittar foi com a bandeira do Lula o PL entrou com o pedido de que não pudesse haver propaganda política nesse evento prevendo uma multa de 50 mil isso gerou uma polêmica nos meios culturais que entenderam isso como censura e começou a pegar tão mal para o governo que olha o que que aconteceu o presidente do PL desistiu da ação ou seja foi arquivada então ninguém mais terá que pagar a multa independente se você é Lula se você não é se você é Bolsonaro a gente sabe que aqui eu sempre digo para concurso público pelo amor de Deus não entra nessa disputa estuda o caso o fato né e as repercussões e é isso que vai interessar se Pabllo Vittar está certo se não está não cabe a nós enfim cada um tem a sua liberdade de expressão aí e a gente tem que respeitar isso porque isso é um direito humano previsto aí pós 45 então Lula Palosa cultura aí gerando polêmica eu falei que tinha muita coisa de cultura nessa aula instalação petrolífera pega fogo após ataque em Jeddah na Alaba Saudita coluna de fumaça era visível de longe na cidade o grupo rebelde do Iêmen vem realizando bombardeios em território saudita bom o Iêmen daqui a pouco eu mostro no mapa é um país que é ao sul da Arábia Saudita os ruts são apoiados pelo Irã que é xiita o governo do Iêmen é apoiado pela Arábia Saudita que é sunita Irã e Arábia Saudita não se entendem isso deu uma certa confusão porque nesse final de semana o campeonato de Fórmula 1 aconteceria e aconteceu e quase foi suspenso por conta desse ataque a uma instalação pretorífera a questão de água nesta guerra civil que se arrasta desde 2015 quero lhe dizer que eu já gravei isso em outros outros vídeos mas o Iêmen é a maior crise humanitária da humanidade nesse momento oito entre dez entre cada dez crianças do Iêmen ou passam fome ou estão com cólera ou estão mutiladas pela guerra é uma tragédia na briga entre sunitas e xiitas tá como eu falei não adianta ficar pensando só na Ucrânia aqui olha eu mostro o mapa onde fica o Iêmen perto perto da Etiópia que também tá com problemas a Eritreia que é um país que apoia porque recebe investimentos da Rússia desse lado direito só pra você localizar o Iêmen que é a maior crise humanitária do mundo hoje pior que a Ucrânia e a parte vermelha é onde os ruts que soltaram que mandaram esse míssil lá na Arábia Saudita que são xiitas apoiados pelo Irã e a parte mais marrom e laranja é do governo central a coisa é tão caótica no Iêmen que o presidente do Iêmen ele mora na Arábia Saudita por causa dessa guerra ele não vive no Iêmen ele vive na Arábia Saudita só pra você ter uma ideia de como é grave essa confusão nessa guerra civil que se arrasta desde 2015 que começou lá na primavera árabe em 2011 óbvio o Iêmen não tem petróleo o Iêmen é pobre e aí o mundo não dá a devida cobertura mas os concursos gostam disso e como teve a Fórmula 1 esse final de semana né bom outra polêmica do Oscar quem como não falar que eu não quero que você fique só preocupado com isso quero que você guarde porque as provas gostam de perguntar quem ganhou Oscar de melhor filme No Ritmo do Coração que é um filme eu não assisti mas é um filme sobre pessoas que tem problemas de audição detalhe a primeira plataforma streaming a ganhar Oscar melhor direção dada a Jenny Campbell ataque dos cães é a primeira vez que ela premeia duas vezes em seguida mulheres deixa eu sair daqui o ator que ganhou o Oscar de meu ator coadjuvante ele é surdo né e o filme que ganhou mais estatuetas foi Duna porque tem várias outras categorias o Brasil concorreu com Pedro Cos com um curta chamada Onde Eu Moro que eu também já gravei foi bem mas não foi esse o babado o babado todo mundo sabe foi o tapão que o Will Smith deu no Chris Rock quero dizer o que você acha isso é polêmico tal não sei como eu erragiria se alguém fizesse uma brincadeira com minha esposa que tem uma doença chamada alopsia que é autoimune que leva a queda de cabelo óbvio que nós devemos aí agir sem violência né poderia eu vi um cara eu acho que Oscar Filho falou olha eu e se eu fosse o Will Smith levantava pegava minha mulher e ia embora saia dali a história é porque tem um filme lá acho que é como é que chama um filme da Quademi Mur né lá nos Estados Unidos chama G1 G.I. Jane né é questão de honra uma coisa assim onde a Demi Moore ela raspa o cabelo careca porque ela quer ser tendente do exército e tal e como a mulher do Will Smith tá careca por causa dessa doença o Chris Rock falou olha vamos lançar aí a versão 2 né você vai fazer o G.I. Jane 2 que aqui no Brasil chamou questão de honra lá nos Estados Unidos chamou G.I. Jane o nome do filme né brincando por ela ela já está careca mas ela não está careca por uma opção ela está careca porque o cabelo dela cai e ela resolveu cortar o cabelo o Will Smith entendeu que aquilo não era uma brincadeira a se fazer e deu um tapão na cara do Chris Rock eu fui ler sobre isso os dois tem treta antiga o Chris Rock ele já apresentou Oscar uma vez e o Will Smith não sei se foi em 2016 e 17 a mulher dele não foram ao Oscar aliás o Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator por conta que não havia premiações a negros né aí pela academia e já tinha uma briga dos dois já tinha um bate-boca não é de hoje não tá só pra vocês saberem que ali foi a gota d'água mas repercutiu pra caramba né porque não sei não se tolera uma situação de violência num episódio como Oscar ele ganhou Oscar de melhor ator porque ele representou aí King e Richard que é daquelas duas irmãs que são tenistas a história eu também não assisti ao filme não tô tendo tempo de assistir enfim tô estudando muito aqui mas acho que todo mundo ficou sabendo mas é só pra que a gente saiba o que que é Jay e Jane e por que que ele fez essa piada de mau gosto né e enfim depois o próprio Will Smith pediu perdão pelo que havia feito Xangai na China de novo dividiu a cidade em dois tem 26 milhões de habitantes e hoje eu vi uma cena maluca um robô um cachorro cachorrinho de robô andando por Xangai que tem 26 milhões de habitantes São Paulo tem 12 né então dividiu a cidade metade vai ficar em lockdown fazendo o teste e é como pegar o Tietê e disser a senhora pra cá do Tietê lockdown todo mundo fazendo o teste do outro lado vai fazer teste ó um de 28 a 1º de abril e outro de 1º de abril a 5 a 5 de abril é o maior lockdown da história da China desde que começou a pandemia lá tá então veja que a gente não pode comemorar aí porque a pandemia tá voltando tem casos tem casos ainda aí né olha lá quanto ela tá lá 2.600 no último parágrafo novos casos né assintomáticos isso foi num sábado né e no domingo eles decretaram esse lockdown que é o maior lockdown da história da China porque Xangai aí é uma das maiores cidades da China com 26 milhões de habitantes esse lockdown está acontecendo neste momento que eu estou gravando o maior lockdown da história da China desde que começou a pandemia a gente esta é uma tristeza né Alain Delon fez o Leopard do Samurai ele foi um grande ator nos anos 60 e 70 um galã 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 um Brad Pitt da época mora na Suíça teve um AVC e disse olha pediu para o filho dele eu quero cometer a eutanásia eu não quero viver mais do jeito que eu estou vivendo né e botou uma nota aí no no Instagram né na Suíça é permitido isso só a favor em primeiro lugar porque vivo na Suíça onde a eutanásia é possível também considera a coisa mais lógica e natural ele tem 80 e tantos anos a partir de uma certa idade em determinado momento temos o direito de partir com calma sem passar por hospitais injeções ou coisas do tipo bom como eu falei eu ia falar muito de cultura um ícone do cinema mundial vai já está se despedindo tal e o filho dele a mulher dele também queria cometer a eutanásia mas ela morreu antes de cometer porque ela estava com câncer no pâncreas em 2019 e ele agora pediu aí para que isso acontecesse porque ele não está aguentando o sofrimento depois desse AVC que ele teve aí esse grande ícone do cinema mundial Alain Delon pergunta para o seu pai para a sua mãe para o seu avô que com certeza eles conhecem e hoje acabei de descobrir hoje à tarde eu estava preparando Bruce Willis se aposenta por uma doença chamada afasia onde ele não consegue habilitar as cognitivas ele não consegue guardar mais texto não consegue falar mais direito e com 67 anos se aposentou quem não conhece Bruce Willis né nas suas enfim seus duros de matar quatro né Pulp Fiction Amagedon Sexto Sentido mas um ator aí ele é alemão não sabia disso mas foi criado nos Estados Unidos e nem conhecia essa doença para dizer bem a verdade não conhecia alopsia também nem essa doença aí as doenças novas que o mundo está pintando mas veja Bruce Willis Alain Delon né tem o lado positivo da Anitta mas teve esse episódio aí da do Will Smith é bom guardar sempre o nome do filme de Oscar que ganhou o melhor filme Ritmo do Coração é coisas que a gente às vezes não trata tanto com tanta firmeza que é porque a gente fala mais de política e economia mas cultura sempre cai muito bem Ucrânia amigão é só ir atualizando notícias assim bombásticas né Biden foi para a Europa semana passada ah Diogo dá uma previsão para o fim dessa guerra a guerra do Iraque começou em 2003 foi até 2011 a guerra dos Estados Unidos e do Afeganistão foi até 2020 eu não vejo uma previsão rápida para esse desfecho a Rússia afirmou que vai diminuir os seus ataques a Kiev etc mas continua atacando hoje né que ela vai ficar só com a região de Donbass que ela quer mesmo que fique para ela que seja independente assim como a Crimea o que que aconteceu né teve uma reunião da OTAN o Biden foi até lá e eu coloquei em roxo o que que ele prometeu apoiar a Ucrânia com auxílio militar e humanitário impor sanções mais significativas à economia rússia ajudar os aliados tudo isso teve na semana passada numa reunião da OTAN né e é o que a Ucrânia tem dito que inclusive olha lá fora isso coloquei bem grande fornecer 2 milhões em auxílio militar de dólares 1 bilhão em ajuda humanitária à Ucrânia 20 milhões para fortalecer a democracia ucraniana receber 100 mil refugiados nos Estados Unidos a Ucrânia já disse que quer ser neutra para tentar conter essa destruição que está acontecendo com o país as imagens estão carecas de ver hoje eu vi a cidade como era Mariupol e como está Mariupol as pessoas não conseguem nem esquentando a neve para poder beber água que nem a água tem mas teve essa reunião da OTAN e a OTAN se protificando a ajudar a Ucrânia hoje o Lorival Santana falou olha talvez esses ataques continuem ocorrendo porque a Rússia está recuando porque é sempre assim a conta quando você é de fora de um país para você lutar contra aquele soldado contra aquele exército você precisa de 5 homens então era necessário 5 russos para combater um ucraniano então a Rússia não está logrando esse êxito todo aí como se imaginava essa eu peguei agora 5 e pouco deixa eu sair daqui múltiplos ataques atingem Kiev mesmo após acordo de jornal reunião realizada ontem Rússia concordou em reduzir ofensivas em áreas próximas a Kiev e Cherniv porém todas as notícias de hoje continuam afirmando que os bombardeios continuam acontecendo virou uma guerra de narrativas onde o Zelensky vai a ONU fala via internet Mariupol é a cidade ao sul completamente destruída mas eles não conseguem dominar a Kiev os números de mortos a ONU fala em 2 mil ucranianos se estima em algo em 10 mil russos mortos já ou seja estamos chegando perto de 15 mil pessoas mortas nesse confronto que eu vou sempre trazer as últimas notícias ontem foi um dia de muita empolgação até no mercado porque eles foram para a Turquia e ali houve a ideia de um cessar fogo mas hoje tudo voltou ao normal a guerra continua e vai saber Deus e não adianta ficar fazendo previsão vamos contando o que está acontecendo hoje a guerra continua do mesmo jeito o que eu faço é pegar aqui algumas manchetes que eu acho que são importantes em 5 semanas 4 milhões aí segundo o comissário da ONU já fugiram aqueles que conseguem fugir porque homens entre 18 e 60 não podem para principalmente a Polônia ministro das relações exteriores da Rússia o Sergei o Sergei vai até a Índia porque a Índia e a China não impuseram sanções à Rússia tudo indica que eles querem formar um novo bloco no Oriente então lá vai ele conversar na Índia né intensificar a venda de produtos para lá os agricultores ucranianos na linha de frente chefe de alimentos da ONU alerta para devastação porque a gente sabe que não os fertilizantes que vinham de Bela Rússia não estão vindo isso pode causar um drama drama para a nossa produção fora que Ucrânia e Rússia estão lutando então ninguém está plantando trigo e isso significa que vai subir bolacha que vai subir o pãozinho que vai subir o macarrão né porque o Brasil importa muito trigo da Argentina não importa tanto de lá acontece que como lá não está vendendo faz o trigo do mundo todo subir né e aí nós novamente já chega a alta do petróleo né então está aí algumas manchetes que eu acho importante que essa aproximação entre a Rússia e a Índia o número de refugiados enfim e o impacto que isso traz no nosso bolso aí no dia a dia por conta da produção de petróleo e trigo que esses países têm de muito importante muito bem bom aqui é aquilo que eu sempre digo os meus livrinhos o 1 e o 2 né tratam de 2021 o 3 e o 4 tratam de 2022 já estou escrevendo 5 acho que eu vou terminar fazendo assim 6 a 7 livros por ano tenho tentado publicar aí comentários como falei da Thalita do Jaime que dizem que as questões eu sempre digo o mérito é seu estudante mas quando você vê assiste a aula aqui de conteúdo faz a questão dos livrinhos e aquilo cai na prova e você acerta puta isso me enche de orgulho me enche de satisfação me faz viver essa profissão tão sofrida no Brasil às vezes acontece em contratempos um absurdo um absurdo um absurdo é de ficar puto entrei em vários grupos para tentar ajudar e divulgar o meu trabalho que é o meu ganha-pão que eu faço 90 questões inéditas eu consigo fazer duas questões por dia um preço simbólico de 25 reais para o tamanho da produção e aí eu estou lá num grupo 089 e é um cara que sabe o que o cara faz bicho olha que gente louca ele cria vários grupos Bahia Mato Grosso Ceará onde está tendo concurso ele cria grupo no Whatsapp e fica vendendo pirataria de cursos todos que ele comprou ou roubou sei lá como e fica vendendo isso é pirataria isso é crime para quem é concurseiro isso impede a pessoa de tomar posse aí eu estou no grupo a menina pedindo o PDF do livro 5 eu falei olha aqui menina esse livro é meu é meu ganha-pão você está querendo que alguém te dê o livro de graça porque comprou primeiro que é uma insanidade porque é crime segundo desculpa esse desabafo viu pessoal desculpa o desabafo porque 99% das pessoas que conversam pelo meu Whatsapp funciona bem aqui tem aí pode estar no Hotmart também tem lá o card que o Cris vai colocar no vídeo mas se quiser pode entrar em contato comigo que eu sei que é um material inédito e que dá um puta de um trabalho comentar as questões agora a pessoa ficar fazendo isso e o cara me expulsou de todos os grupos dele eu falei nossa que medo que eu tenho você que deveria estar com medo porque isso vira te dá cadeia pirataria mas a internet virou esse mundo sem lei mas aqui não aqui nós não vencendo não somos assim tá então aí embaixo do vídeo tem os links na descrição de como você pode também assistir no meu canal do YouTube resolução degustação dessas questões entre em contato comigo 99821413 é meu jabá é o meu trabalho é o meu ganha-pão né e tá aí tá temas são quatro livros já estou escrevendo cinco atualidades não para nunca olha também temos aí isso aqui eu acho fantástico Cristiano sempre eu tenho elogiado esta imersão gratuita com o Murilo um puta cara todo mundo sabe que tá pra sair a qualquer momento o concurso de seis mil reais do MP com muitas vagas que chamam mais de mil pessoas basta você entrar em contato com este aqui embaixo também vai ter na descrição o link dessa imersão de graça só o Cristiano mesmo ou entre em contato pelo WhatsApp dele pra conhecer mais sobre o curso o Cristiano é uma máquina de produzir material pra concurso público e tá oferecendo essa imersão gratuita aí de oficial de promotoria com um cara que é um fera ele vai fazer um plano de estudo pra você vai te explicar como é que é a carreira que é um baita de um concurso baita de um concurso assim como o cara do TJ ajuda o juiz esse analista do oficial de promotoria ajuda o promotor seis paus porra nessa crise de desemprego e você tendo a opção de fazer essa imersão eu não perderia essa oportunidade aqui os meus endereços tô com a mesma camisa só que eu tava mais gordo ali naquela foto aí os meus endereços que eu peço que vocês divulguem não porque eu quero ser uma anita um influencer é porque sempre que a gente tem mais gente acessando o canal da gente no youtube que tem mais gente seguindo a gente a gente consegue produzir mais material divulgar mais coisas e enfim é todo mundo sai ganhando certo evidente que quem adquire cursos tem mais material mais benefício tá ok e também não é só a mim não principalmente pra você que é concurseiro você tem que você tem que seguir o vencendo vencendo publica vídeo todo dia de graça é muita coisa é muita coisa duvido que você conheça algum com pessoas tão bons que tenham tão vídeos tão enormes gratuitos pra vocês acesse o canal do vencendo no youtube veja os vídeos segue a gente conversa com o cristiano coordenador e enfim é esse o recado que eu queria para essa semana de 26 a 30 existem muitos outros assuntos ocorrendo aqui a gente faz uma seleção daquilo que é mais importante que a gente entende é isso que eu quero que você veja e entender que não dá pra fazer curso as pessoas pra neurociência elas não podem ficar quatro horas assistindo uma aula isso é uma loucura é vídeo de 30 40 minutos que você consegue aí se concentrar e é por isso que tem esse projeto aí até me estendi demais hoje e tenho me estendido demais aí mas enfim é que eu quero dar o melhor de mim pra vocês muito obrigado muito obrigado mesmo de coração pelos comentários comentem e deve subir amanhã ou depois eu vou enviar agora pro Cris tem um todo um processo de eu enviar o vídeo e depois ele colocar aí no YouTube mas acho que até amanhã já está no YouTube aí tá bom e as descrições todas os links todos nas descrições aí e no card aí tem onde você pode adquirir os livros pelo Hotmart ou falando comigo muito obrigado mais uma vez pelos comentários elogiosos que vocês têm feito só me estimulam aí a continuar com esse projeto que seja eterno enquanto dure beijo no coração de vocês semana que vem já estamos em abril forte abraço tchau 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 tchau